Salve, salve, família que gostou do MCRD, valeu, acompanha-nos novamente de baile, valeu, coloco o Costa naquele pique, valeu, quem gostar, curte, comenta, compartilha, ativa o like, deixa o seu antigo sininho também, vamos embora, naquele pique, é o bolado monstro sagrado, coloco o Costa, vamos embora, vamos lá. O Didi Franco tá lançando roça a roça, e nós na onda da maconha, lá na onda da loló, tempo do bailão, vamos cair pra minha treta, hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta, hoje eu vou botar tudo na tua buceta, vamos cair pra minha treta, hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta, hoje eu vou botar tudo na tua buceta, hoje eu vou botar tudo na tua buceta, é barulhando, barulhando, vou barulhar tua buceta. Olha o tamanho do povo, esse é o Didi Franco, caralho, só lança brava. Fogo no parquinho, manda ela virou puteiro, então, fogo no parquinho, manda ela virou puteiro. Fogo no parquinho, manda ela virou puteiro, então, fogo no parquinho, manda ela virou puteiro, então, fogo no parquinho. Vamos de vamo família, pode chamar, pode chamar. Olha esse pique gostosinho. Vamos geral, vem aqui pra frente, naquele pique gostosinho. Vamos geral, chamar uma atração na noite pra vocês, ok Pedro? Aê mano, o bicho tá no pitch aí? Alguém pra você mano? Pode chamar, então vamos. E eu chamando tanto pra vocês, com vocês e pra vocês, Elixir Henrique! Tá bom, não? Tá bom, piquinho né, faz effet? Eu também gosto, né, faz uns povos. Abaia fofa do barrio! Kompla! Covid, 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 covid! O ba section que tem cara, ó Tão ganhando raiva 부 выглядит, com o controversy kahops, E aí, vamos lá. Música 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 Música